Oi pessoal, hoje a gente vai fazer marzipan, que é uma massa de amêndoas muito utilizada nos bolos de natal aqui do Reino Unido também para fazer aquelas frutinhas de amêndoas estes são os ingredientes que a gente vai precisar vamos começar com 240 gramas de açúcar granulado e vamos colocar 1 minuto, velocidade 10 pronto, está feito o seu açúcar de confeiteiro e agora a gente vai reservar esse açúcar vamos adicionar 220 gramas de amêndoas sem casca e vamos triturar 10 segundos, velocidade 10 vai virar como se fosse uma farinha vamos adicionar o açúcar que a gente reservou tampa, mistura 10 segundos, velocidade 3 e adiciona duas gemas uma dica bem legal é, se você for colocar suco de limão coloque a tampa e aperte o limão ela vai segurar qualquer sementezinha do limão e não vai deixar entrar na sua mistura adiciona uma colher de sopa de água de rosas um quarto de colher de chá de extrato de baunilha e uma colher de chá de extrato natural de amêndoas que hoje eu não tinha e programa 1 minuto modo espiga e está pronto o seu marzipan coloca sobre uma superfície, coloca um pouquinho de açúcar de confeiteiro e junte esse marzipan no caso eu fui usar para o bolo natalino que eu estou fazendo e a receita já vai vir daqui a alguns dias mas você pode utilizar em um mês, você pode deixar por um mês na geladeira ou por seis meses no freezer essa é a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e curtido já já vai ter a receita do bolo no qual eu usei este marzipan para usar é só você ir com o rolo até você atingir a espessura desejada para cobrir o seu bolo, ok? neste caso eu deixei bem fininho, mas o meu bolo não ficou perfeito esse aí é um preview do bolo que eu vou fazer já já com vocês, ok? até a próxima pessoal, tchau!